Hi people! Então... quase meio dia e eu acabei de acordar estou com sono então não digo nada, vou comer panados a minha comida favorita Então people basicamente e agora estava no café né a carregar as minhas senhas senhas de autocarro nós agora vamos ao shopping porque eu preciso ir lá comprar as minhas sapatilhas e não vou comprar só isso vou comprar também outras coisas né mas antes de vocês saberem tudo o que eu vou comprar deixem um like, comente para vocês acharem e tive o sininho né, para estar aqui nos próximos vídeos porque tipo e já, vai ser muita coisa que vai acontecer então bora lá começar né e bora lá então já tive já estou no autocarro aleluia né tipo e agora temos de ir até o Parque Nascente que é um shopping daí do Porto né que tipo é perto mas também é longe então vamos ter que andar tendenciais para andar muito né e tipo eu fui com a minha tia né porque a minha mãe não queria vir então porque é? fui louco com a minha tia e tipo vamos chegar lá tipo em 10 minutos então então Pipa já estou dentro do shopping né e tipo agora vamos procurar as minhas Jordan e ver se há a Jordan aí ou não então bora lá e tipo e tipo então basicamente eu fiz todas as lojas de calçado só que não havia Jordan em lado nenhum então o que é que eu fiz? fui pegar outra né então indeciso entre essas e as All Start então mas comprei essas mesmo porque já eu sou desses então Pipa basicamente foi essas coisas que eu gostei tipo amo 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 de paixão essas batilhas comprei também as barras de cartas e esse troféu então já já tipo tipo eu estava aí para o porto né como vocês estão a ver e eu esqueci de gravar a minha cara então não vai ter a minha cara ai triste de vida mas novamente tipo eu fui a essa parte da Ribeira né tipo era também da Ribeira eu tive tipo a ver como é que é a Ribeira e tal tipo já o é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.